Eu costumo falar sempre, o quarto lugar nunca vai deixar de existir Porque esse palco, com certeza, ela está aqui presente com a gente Participando dessa festa, desse mês que ela esperava tanto Que era o mês junino O nome dela é... Ela esperava esse mês chegar com toda a força, com todo o carinho Para poder se fantasiar, se vestir de algum personagem para vocês Tudo dela era para vocês E assim continuará, tá gente? Muito obrigada pelo carinho A noite vai ser muito proveitosa para todos nós Só música boa, para a gente ouvir e relembrar, tá? E hoje que é dia dos namorados, né? Que pena que eu estou solteira Paulinha 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 Pastor Paulinha 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 找 a Ela é linda e é mais linda, ela deixou Agora soube que você já se casou Porque casou Canta, caralho! Vá! 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 Paulinha, me diz o que eu faço Paulinha, te amo o sabor Quanto a saudade Canta, caralho! Canta, caralho! E nós te amamos, nós te amamos Paulinha, me diz o que eu faço Te amo, amor Paulinha, me diz o que eu faço Paulinha, te amo o sabor Pano de caruero! Pano de caruero! De cada fã É isso É isso Obrigada pelo carinho de cada um de vocês Olha que coisa linda As homenagens aqui feitas Para a nossa eterna sempre Paula de Menezes Nascimento Muito obrigada a todos vocês Obrigada a todos os nossos fãs Tchau Tchau Menezes Nascimento Tudo